Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, antes de mais nada, eu quero agradecer o apoio, o carinho e dedicação, vamos dizer assim, ao canal. Está crescendo muito, a divulgação está sendo muito legal, a aceitação também e eu queria retribuir esse carinho com vocês, beleza? Então, muito obrigado pela contribuição do canal, está crescendo, beleza? E antes de mais nada, se você é novato aqui no canal, se inscreva rapidinho, em dolor, em color, beleza? É só clicar aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo, beleza? E ativar o sininho, beleza? E novato, velho de guerra, vamos dando um tapo aqui no like, aquela voadora no like também, para ajudar a divulgar o canal, isso faz com que o YouTube ache que você quer que o conteúdo continue a chegar para você, beleza? Que ultimamente o YouTube está a Freud para entregar os vídeos, beleza? E sem muita mais delongas, bora lá para o vídeo! Então meus queridos, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica que todo mundo me pede aqui nos comentários, nas redes sociais, qual distribuição Linux para iniciantes, né? Então, para quem está vindo do Windows, para quem está vindo do Windows ou que tem pouco contato com tecnologia, vamos dizer assim, tá certo? Eu coloquei alguns pontos aqui que são essenciais, beleza? Para a escolha dessas distribuições. Então, o primeiro é a interface, né? O segundo é a instalação de programas, né? Terceiro, a documentação que se você acha na web, né? E teoricamente o suporte, beleza? E também se a distro vem pronta para utilização, né? Se o usuário não precisa fazer mais nada, é só sentar e usar, tá ok? E também tem um outro item, que é o que? A curva de aprendizado, né? Então, quanto menor a curva de aprendizado do que ela está acostumada, o que ela viu, é melhor, beleza? E as distribuições que eu escolhi nesse top 2, vamos dizer assim, assim, as duas que eu acho que seriam interessantes para iniciantes, né? Tem duas distribuições extras, vamos dizer assim, que eu vou falar no final do vídeo, beleza? Bom, meus queridos, a primeira distribuição que eu quero dar a dica aqui é o Mint, é o Linux Mint. Se vocês querem saber um pouquinho mais a fundo, saber como é que é a interface, programa, central de aplicativos e tudo mais, um pouco mais aprofundado, aqui em cima, no card, vai ter uma review especial para você, beleza? Então, depois do vídeo, clica aqui, ou no final do vídeo, vai ter um cardzinho ali, para você ver a review do Linux Mint. Mas por que que eu escolhi o Linux Mint para ser uma distribuição de entrada, né? Ou para quem está começando no mundo Linux, vamos dizer assim. Porque a interface dela, né? Do Linux Mint, é o Cinnamon. Então, a curva de aprendizado, para quem viu o Windows ou está vindo do Windows, é muito baixa, né? Então, já tem aquela barra embaixo, sistema de menu, a organização das categorias e tudo mais, é muito parecida com o Windows. Então, isso torna a curva de aprendizado menor. Então, também outra coisa, a instalação de aplicativos é muito fácil, né? Então, você vai na central de programas, né? Do Mint. Então, já está tudo lá separado por categoria, bonitinho, clicou, colocou assim, instalou, já era, beleza? Então, é outro ponto legal. A documentação que a pessoa vai precisar estar consultando também é de fácil acesso, né? Porque usa a base Ubuntu. Então, você consegue estar instruindo a pessoa a estar utilizando, beleza? Ela também é uma distribuição pronta. Então, você não precisa instalar Office, Player de Música, nada. Só, eu acho que alguns drivers adicionais e só. É a pessoa instalar, sentar e usar. E só, entendeu? Então, ela não vai ter muita dificuldade para isso, beleza? Então, é isso. Para mim, primeiro, é o Mint, né? Que tem essa facilidade. E o outro é o Manjaro. Isso mesmo, meus queridos. Eu achei, até na minha análise, eu achei surpreendente como o Manjaro vai cair como uma luva quem precisa estar utilizando o Linux pela primeira vez. Já vem prontinho, tudo empacotado. A interface, né? Que a maioria que utiliza o Manjaro é o KDE. Então, já é bem parecida com o Windows, né? Quem vem do Windows não vai se sentir tão desconfortável em estar utilizando, né? A curva de aprendizado também é muito menor. Ele vem também com o pacote completinho para estar utilizando. Eu fiz review no canal, então, clica aqui no cardzinho, beleza? Também, a documentação é farta na internet, né? Por estar utilizando o Art Linux, né? Então, o que funciona nele, muito provavelmente vai estar funcionando no Manjaro, né? Então, é a mesma coisa. A pessoa vai sentar, instalar e usar, sem problema algum, né? Fazendo alguma instalação de driver proprietário. E agora, as duas distribuições que eu acho interessante para o pessoal estar, vamos dizer assim, explorando, né? Seria o Big Linux, né? Do meu amigo Bruno, né? Então, é uma distribuição brasileira, né? Então, traz três interfaces, né? Tem o Cinnamon, o Deepin, né? A interface do Deepin, e eu acho que é o XFCA, para criar outra, beleza? Qualquer coisa, confere a review que eu fiz aqui no canal, beleza? Confere aqui no card, beleza? Ou no final do vídeo também vai ter uns cardzinhos para vocês clicarem e assistir. Bom, mas é isso então, meus queridos. A minha dica de hoje, né? É essas quatro distribuições Linux que, para iniciantes, é uma luva. O pessoal não vai chiar, beleza? Só vai precisar de algumas horinhas vocês ali, né? Para quem vai estar oferecendo, ensinando, alguma coisa do tipo, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, beleza? Dá aí o joinha, se inscreva no canal, beleza? Você é novato, se você é velho de guerra, já chega arregaçando aí no like, espalhando as redes sociais. E é isso, meus queridos. Espero vocês até uma próxima. Aquele abraço e tchau! Tchau, 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 tchau Obrigado.